Errar uma vez é humano, várias vezes sou eu Sou recordista e te amo Eu nem dou beijo na boca e a minha boca já chama de meu Eu acho que foi dessa vez, eu acho que vai dessa vez Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei Em dobro é só beber que passa, eu acertei de novo na pessoa errada e chorei Em dobro é só beber que passa, eu sei